Velho casarão Velho casarão Ali meu avô 12 filhos criou Sou filho de um que empunhou a bandeira Meu avô morreu e ficou com meu pai Mandando na estância pela vida inteira Meus tias foram embora pra outra querência Ficou o casarão que foi sempre trincheira Na frente o meu pai seu chimado tomava Comigo no colo ele me embalava Com a minha mãe e os dois cantarolava Para me dormir na sombra da figueira Lá por trinta e dois não viou Na velona As forças chegaram e foram invadindo Meu pai e minha mãe abraçaram o fuzinho Velho casarão outra vez não existindo Lá do meu beijo eu saí retinhando A nele ouvia balas unindo As forças recuaram e acabou com a desgraça A figueira grande abafou a fumaça Meu pai demonstrou ter ficado com a raça Do meu velho avô que brigava sorrindo Casarão querido da noite de figueira Ali fiquei moço, passei de paixão Meu pai me ensinou a ser bom cantador E o primeiro acorde de uma viola Depois veio o morte e levou o meu pai Saí pelo mundo, minha fama rola Quando eu ficar velho, velho casarão Volto pra contigo, tomba no chão Da grande figueira eu quero o meu caixão E pra minha alma o céu por esmola Da grande figueira eu quero o meu caixão Obrigado.